Família IPG2, graça e paz do Senhor Jesus sejam abundantes sobre a nossa vida. Queremos acolher a todos, irmãos e amigos que comparecem a esta casa de oração para prestar culto ao Senhor nosso Deus. Vocês são todos muito bem-vindos à IPG2 e a nossa oração é que Deus seja servido em nos alcançar, nos abençoar nessa noite. Três famílias vivendo no mesmo país, numa mesma sociedade, numa mesma cultura. A família Silva, a família Souza e a família Santos. A família Silva, ela mergulha na sociedade, na cultura, sem nenhum critério. Ela acha que tudo é lícito e, por conta disso, ela navega nesses mares sem nenhum pudor, sem nenhum critério. A família Souza, por sua vez, ela resolve afastar da sociedade, não interagir com a cultura porque acha que tudo está contaminado e tudo é pernicioso. A família Santos, entretanto, ela consegue transitar na sociedade, interagir com a cultura, sem se contaminar. Ela tem como norte os princípios, os valores do reino de Deus e, por isso, ela consegue cumprir o seu papel. Ela nem mergulha de cabeça na sociedade contemporânea e nem se afasta da sociedade contemporânea. Ela interage a partir do evangelho, sendo conduzida pelos princípios do evangelho e pelos valores do reino de Deus. Irmãos, talvez esses três tipos de famílias que eu extraí de um livro daquele clã, Tripe, não sei de qual exatamente, porque a gente vai lendo e depois a gente não sabe quem foi quem que disse. É bem sugestivo, porque me parece que na história da igreja, em alguns momentos, a igreja, ela mergulha de cabeça na sociedade, na cultura e, às vezes, a família afasta ou a igreja se afasta da cultura, mas, à luz da Bíblia, nós devemos interagir na sociedade, com a cultura e fomos chamados para isso, nem para mergulhar, nem para se afastar, mas para cumprir o nosso papel, enquanto agência do reino de Deus, enquanto cidadãos do reino dos céus. Talvez nunca na história da igreja tenha sido tão difícil ser igreja como nesse momento atual. Eu sei que na história da igreja, quando a gente lê, a gente percebe as dificuldades, mas me parece que nesses dias as coisas são sombrias, são difíceis navegar nesses oceanos. Entretanto, nós somos chamados para agir, para viver no nosso tempo, na nossa cidade, para dar o testemunho do evangelho, para cumprirmos o nosso papel de embaixadores do reino de Deus. Somos chamados para resistir às coisas que são encontradas na cultura, na sociedade, que são contrários à vontade de Deus. Nesse sentido, a igreja, conforme o ensino do Senhor Jesus no Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 13 e 14, a igreja foi chamada, os discípulos do Senhor Jesus são chamados para serem sal da terra e luz do mundo. Portanto, não é se afastar, é para testemunhar, é para viver o evangelho, para andar de acordo com os ensinos do reino de Deus. E me parece que o profeta Daniel nos ajuda a fazer essa leitura nessa posição de resistência cultural e eu lhes convido, portanto, a abrir a sua Bíblia, no livro do profeta Daniel, no capítulo 1º, e no versículo de número 8. Daniel, profeta Daniel, capítulo 1º, versículo 8. Eu penso que o profeta Daniel nos fornece, nos instrui, como palavra de Deus, como resistir à sedução cultural, como resistir à sedução cultural. Veja o versículo 8, com a sua Bíblia aberta, por gentileza. Diz assim o texto, resolveu Daniel, firmemente, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Diz a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus. Resistência ou resista à sedução cultural. Veja só, Daniel, vamos entender isso, Daniel, ele não escolheu ir para a Babilônia. Não era alguma coisa que estava na agenda do Daniel, para num determinado momento ele estabelecer como um alvo para turistar na Babilônia. Tanto ele como seus amigos foram levados para a Babilônia. Foram levados para a Babilônia. Veja você, com a sua Bíblia aberta no versículo de número 1, diz assim, no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E vejam que curioso. É Daniel escrevendo, vejam o que ele diz. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, a estes levou-os para a terra de Sineá. A estes levou-os para a terra de Sineá, para a casa do seu Deus. E os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Vejam vocês que, portanto, Daniel, os seus amigos, os príncipes, o povo de Judá, foi levado como uma demonstração da disciplina de Deus. E eles foram levados para a Babilônia. A Babilônia é um símbolo de uma sociedade pagã. A Babilônia é símbolo de uma cultura hostil, que não valoriza, que não tem afeição pela palavra de Deus, pela crença no Deus de Israel. Pelo contrário, o governo da Babilônia, Nabucodonosor, assim como a população da Babilônia, não teme a Deus, não teme o Deus de Israel. Mas é para este lugar que Daniel foi levado. É para este lugar que o povo da aliança foi levado. É para este lugar que Daniel, os seus amigos e os príncipes de Judá foram levados para essa terra pagã, para essa terra hostil, para uma cultura alienada, avessa, a vontade de Deus. E nesse contexto, portanto, os ídolos daquela sociedade, eles imperavam. O paganismo imperava. Havia ídolos que governavam toda aquela sociedade e aqueles corações daquelas pessoas que ali residiam. Os ídolos da Babilônia, eles exerciam domínio naquela cultura e, consequentemente, o coração das pessoas estava sobre a égide, o governo dessas divindades. E como parte desse sistema, desse sistema cultural, a sedução, a pressão e a perseguição eram algo bastante presente e que podia ser percebido. No domingo de hoje, nos próximos domingos, nós vamos trabalhar como resistir. No domingo de hoje, a resistência à sedução cultural. No domingo próximo, Deus sendo servido e nos conservar com vida e saúde, a resistência à pressão. E em terceiro lugar, no outro domingo, no terceiro domingo desse mês, a resistência à perseguição. Como é que a gente faz isso? Como é que aqueles irmãos fizeram isso? Como que eles resistiram? Irmãos, a igreja, nós precisamos entender o seguinte. A igreja, o povo de Deus, o povo de Deus, os que estão aqui, os que estão espalhados no Distrito Federal, no Brasil e no mundo, a igreja é colocada na sociedade cuja cultura é eivada, dominada de paganismo. Às vezes, a gente fica com um tipo de romantismo saudosista do passado, pensando que ainda na cultura vigente, na sociedade vigente, ela está permeada de valores do cristianismo e isso não é verdade. Foi-se o tempo que na cultura ocidental nós encontrávamos, de modo mais fato, os princípios do cristianismo. Que ainda que as pessoas não estivessem vinculadas a uma instituição cristã, igreja, elas tinham de alguma forma vestígios, resquícios do cristianismo, hoje não mais. As pessoas não dão a mínima, as pessoas não querem nem saber o que você crê, por que você crê, por que você age assim, por que você interage deste modo. A idolatria, ela está presente em todas as estruturas da sociedade contemporânea, na política, na educação, na economia, na arte e até na gastronomia. Glutonaria, o veganismo, isso tudo faz parte de crenças. E cá para nós, se você é vegano, às vezes você perde muita coisa. É só uma brincadeirinha, tá? Se você é, nada contra, fica tranquilo. Nessa sociedade, entretanto, a igreja é chamada a resistir à sedução cultural. Nós precisamos de uma resistência já, aguerrida, que é solidificada pela escritura, pela palavra de Deus. Mas como é possível resistir a essa sedução que o tempo todo nos assedia? O que nós temos que resistir? O que nós temos que resistir? Não basta só falar que tem que resistir. É preciso identificar o que a gente tem que resistir. Porque há coisas na cultura e na sociedade que são louváveis, que são boas, que fazem parte da graça comum de Deus, que é uma produção do fruto da graça comum nas diversas áreas do saber. O que é preciso para resistir? O que é preciso? O que é preciso fazer para resistir? Nós precisamos resistir. Nós precisamos aprender com a escritura como resistir. Agora, o que que não é preciso resistir? Não é preciso resistir, ninguém precisa resistir, a cultura na qual você nasceu, porque você não escolheu a cultura que você queria nascer. Você não escolheu. Não foi você que escolheu ser brasileiro. Deus quis que você fosse brasileiro. Deus quis que você nascesse nessa belíssima nação, nesse solo maravilhoso, cheio de riquezas e, ao mesmo tempo, cheio de contradições e paradoxos. Porque, ao mesmo tempo que nós vemos tanta riqueza, nós vemos tanta injustiça. Ao mesmo tempo que nós vemos tantas coisas belas, nós vemos algumas coisas que são terríveis. Mas Deus quis que nós nascessemos aqui. Então, não tem como você resistir o não ser brasileiro. Você é brasileiro. E acolhemos também aqueles que vêm de outras pátrias, com muito amor e carinho. Nascemos na sociedade brasileira. Aqui é a nossa pátria. Aqui é o nosso lugar. Aqui é o nosso solo. Aqui foi onde Deus nos plantou. E se você acha que está difícil, que a sociedade é uma sociedade hostil, contrária à vontade de Deus, que a cultura no seu conjunto mais amplo de crença, de hábitos, de costumes, é uma coisa terrível, não dá para fugir disso. Diferente de nós, Daniel não teve essa... O que aconteceu com ele é diferente de nós. É ele que registra. O Senhor lhe entregou nas mãos da Jeoaquim, rei de Judá, e, consequentemente, os príncipes. Foi Deus quem levou-os para colocá-los na terra do exílio. Naquela terra, naquela dificuldade na qual ele se encontrava. Ele não podia escolher. Ele não tinha opção de escolher. Ele foi criado um corredor, um funil. E Deus levou-os. E Deus pressionou-os. E Deus usou Nabucodonosor para que eles estivessem na Babilônia. Segunda coisa. Ninguém precisa negar algumas coisas que são oferecidas na cultura. Há coisas na cultura que nós não temos que negar aqui, demonizar essas coisas. Vejam vocês que, até certo ponto, Daniel está calado. Está tudo ok. Embora algumas coisas bem difíceis que mexiam com a sua identidade, que mexiam com a sua crença, com as suas convicções. Mas até aí estava tudo bem. Vejam o versículo 4. Diz assim, que o rei está orientando uma pessoa, o chefe dos eunucos. E o versículo 4. Mantenha a sua Bíblia aberta para a gente entender esse detalhe. Que diz assim, jovens sem nenhum defeito. Vamos voltar ao versículo 3. Diz assim o texto. Diz-se o rei a Aspenas, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real, como dos nobres. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse, preste atenção nisso, lhes ensinasse o quê? A cultura e a língua dos caldeus. Essas coisas não têm que ser rechaçadas, ignoradas. Daniel não cria nenhum problema, não faz nenhuma oposição a esse ponto até então. Por quê? Porque tem coisas que são oferecidas na cultura e na sociedade que agregam, que acrescentam, que enriquecem. Aprender a cultura, aprender os costumes, aprender os valores, aprender por que um povo pensa desse jeito, não há nada de errado. Você pode transitar, você pode se interar, você pode ler as mais diversas literaturas que são produzidas, não tem problema nenhum. Você deve seguir o conselho de Paulo, examinar tudo e reter o que é bom. Não tem problema. Até aí Daniel está tudo bem. Aprender um novo idioma. Daniel não demonizou o ensino sobre a cultura babilônica, nem se negou a aprender o idioma do povo da Babilônia. Essas coisas são boas e ele não faz oposição. Não faz oposição. Mas existe na sociedade, na cultura, coisas e valores que são anti-Deus. Que são anti-Deus. E não são coisas camufladas não, elas são escancaradas. Antigamente era meio que escondido, meio velado. Hoje não mais. Hoje não mais. Não mais. O que é preciso então fazer para resistir à sedução da cultura pagã? Em primeiro lugar, é preciso convicção sólida. Ninguém consegue resistir a uma cultura pagã, hostil, alienada, que virou as costas para Deus se não tiver convicção sólida. Vejam vocês que o versículo 8 diz assim, Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Queridos irmãos, Daniel, ele é um homem que para nesse momento, estava tudo acontecendo conforme o planejado. O rei tem uma metodologia, o rei tem uma estratégia, é esse tempo que é para ensinar, e ao final desse tempo essas pessoas estarão preparadas. Mas quando chega nesse ponto aqui, Daniel para e fala, não, aí não. Aí não é mais possível. Aí não tem negócio, aí não tem como ceder. Porque isso envolve valores, porque isso envolve princípios que estavam arraigados, profundamente arraigados no coração e na alma de Daniel. E sabe o que acontece? Para esse tempo, para esse exato momento, para Daniel se posicionar, revelando, portanto, essa convicção robusta, arraigada, madura. Daniel é, por assim dizer, alguém que tem recebido a instrução ao longo da sua existência. Não é uma existência longa. Talvez ele tivesse aqui, sei lá, 17, 18 anos. Alguns estudiosos acham que ele tinha 17 anos. Mas desde a terra-idade ele tem recebido instrução sólida. Os seus pais têm falado para ele sobre o Deus de Israel. Os seus pais têm falado para ele sobre adoração ao Deus de Israel. Os seus pais têm mostrado para ele o tamanho do Deus de Israel. Você sabe qual é o nosso problema que às vezes nós sucumbimos na cultura e na sociedade contemporânea? É porque o Deus que nós temos recebido a informação, ele é pequeno demais. Ele não deixa você em êxtase quando você canta os atributos, porque ele é do seu tamanho. E um Deus que é do seu tamanho não é capaz de gerar convicções sólidas, bem firmadas, amadurecidas na alma. Daí você e eu somos enredados e levados, enfeitiçados por toda sorte de ventos de doutrina que estão na sociedade contemporânea. Daniel, entretanto, não. Desde a terra-idade ele tem recebido instrução sólida. Os seus pais têm ensinado a ele com afinco. E quando chega nesse momento que ele precisa revelar as suas convicções pessoais, não as convicções dos seus pais, ele não titubeia. Ele não titubeia. Ele não titubeia. É por isso que o texto, no versículo 2, ele registra. Só alguém que tem uma convicção desse jeito, madura, é que é capaz de dizer, olha, nós estamos aqui nessa terra do paganismo, nós fomos trazidos para cá como escravos, nós fomos retirados à força. Ancestrais nossos morreram. A cidade foi destruída, o templo foi destruído, o templo foi saqueado, mas sabe de uma coisa? O Deus de Israel foi quem nos levou para essa terra. É alguém que tem convicção, que olha para o cenário, por mais cinzento que ele seja, e ele não titubeia, ele diz, foi Deus, Deus está governando. Deus está governando. Foi Deus quem fez com que nascessemos para que vivêssemos nessa era, nesse tempo. Você acha que foi casualidade? Você acha que Deus perdeu o controle, que você veio como uma situação furtuíta? Os seus pais nem pensavam em tê-lo? Não! Deus quis que você nascesse para viver nessa geração, nesse tempo. É difícil, mas é esse tempo que Deus quer que nós resistamos à cultura que é alienada e que é hostil à vontade de Deus. Mas para isso, nós precisamos de convicção sólida. Decidiu Daniel? Resolveu Daniel o quê? Ai não, aí não dá. Aí não dá. Você está com a Bíblia aberta. Resolveu Daniel? Firmemente não? Não? O que ele recebeu desde a terra-idade, desde muito cedo, o habilita a tomar decisão na história agora. Você sabe por que nós investimos no nosso DI? É porque nós queremos que as nossas crianças, em algum momento, desde a terra-idade, elas possam viver não mais a fé dos pais, mas viver a sua própria fé pessoal no Deus de Israel. Para que quando chegar os momentos em que elas tiverem que tomar decisões, em que elas forem verdugadas, em que elas forem pressionadas pela sociedade, elas possam dizer não, não vamos ceder. Não vamos ceder. Sabe por que que nós recomendamos que você tenha vida devocional, tenha culto doméstico? Para que desde a terra-idade os seus filhos possam temer o Deus de Israel, o Pai do nosso Senhor Jesus. E diante daquilo que a sociedade contemporânea vem para ofertar, para oferecer, os banquetes, elas possam dizer não. Resistência já. Não seremos seduzidos pelos manjares da sociedade contemporânea. Às vezes você brinca com isso. Às vezes você lida, nós lidamos com a educação dos nossos filhos de modo relapso. Relax. e vamos conduzindo não percebendo a nocividade dessas águas, desses mares turbulentos, revoltas que querem tragar os nossos filhos, que querem tomar os nossos filhos e não só os nossos filhos, a todos nós que querem desviar-nos dos caminhos de Deus e fazer com que compreendamos e nos cedamos a essas coisas que estão acontecendo como se fossem normais e não são normais. não são normais irmãos. Convicção sólida não é uma coisa nem de um dia nem de um momento, mas um processo de vida inteira. Convicção sólida não é uma coisa de um dia. Ler a Bíblia com o menino um dia, ora com ele um dia ou em algum momento. É uma coisa de uma vida inteira. Dá trabalho. Ah, dá trabalho. Dá trabalho. eu posso dizer para vocês os meus dois já estão crescidos e um está com 13 anos. Dá trabalho. Não é moleza não, gente. Não é moleza. Mas não é moleza só ensiná-los, ensinar os nossos filhos para que eles possam ter convicções maduras. É difícil também cultivar a própria devocional pessoal. Quem aqui assistiu o videozinho de Tiago Almeida? Tiago Almeida, que delícia, né? Ele se identificar conosco, falar assim, irmão, os negócios essa é pauleira mesmo. Eu também estou nesse barco. Mas é preciso estabelecer algumas normas. Porque só assim, irmãos, convicções, convicções sólidas não vêm por osmose, não. Não vêm por meditação. Para com isso. Tem que ter trabalho. Tem que ter trabalho. É uma coisa de uma vida inteira. Como tem sido a nossa vida devocional? Qual é o tamanho do nosso Deus? não te impressiona? Não te emociona cantar uma canção como essa que nós cantamos agora nos preparando para ouvir a palavra de Deus? Vestido de glória e poder coroado está O mundo precisa ouvir dos nossos lábios por meio das canções a grandeza de Deus. Nós não podemos cantar canções que diminuem o nosso Deus. Nós não podemos ter leituras aleatórias que não dignificam a grandeza de Deus. Deus as pessoas precisam a cultura a sociedade precisa ouvir dos nossos lábios nas orações os atributos quem ele é o quão santo ele é o quão poderoso ele é pois só alguém que escuta que Deus é grande e poderoso constrói no seu coração convicções sólidas e maduras para resistir a cultura a sedução da cultura se a igreja se a igreja não tiver convicção madura ela não conseguirá resistir e fazer frente a sedução cultural ela facilmente sucumbirá a sedução da cultura como que é o nosso discipulado eu não estou falando de um discipulado que versa só sobre transmissão de conceitos não de algo que a gente senta um com o outro que transmite conceito mas vida na vida de vida que está imbuída de vida de Deus de vida em Cristo Daniel ele não cede a sedução cultural e cá pra nós era uma sedução grande irmãos era uma sedução grande o texto é muito específico diz assim as finas iguarias do rei as finas iguarias do rei era coisa muito chique o vinho do rei a bebida do rei mas ele tem convicção sólida e ele diz não não em segundo lugar é preciso discernimento espiritual em primeiro lugar é preciso uma convicção sólida em segundo lugar é preciso discernimento espiritual veja só toda cultura ela apresenta o seu glamour agora gastei o meu francês hein seu glamour bem como o seu encanto toda cultura toda cultura tem a sociedade contemporânea ela está repleta de cores de estética e como tem estética né e como que a estética mexe com as meninas hoje não é não como que isso deixa algumas mulheres se agoniadas com com insônia né que sofrem absurdamente por conta das cores das estéticas das coisas que são encantadoras na sociedade contemporânea uma pressão uma sedução um negócio que esmaga um negócio que escraviza toda a sociedade ela apresenta os seus manjares nas suas gerações nos seus tempos nas suas eras os atrativos são muitos são muitos e resistir portanto a sedução cultural não é uma questão de força nem de músculos não é uma questão de força de saber quem é mais forte quem tem mais músculo quem malhou mais quem tomou mais suplementos na academia não é isso resistir a sedução tem relação com a força que vem dos valores recebidos do reino de Deus que geram convicção sólida ok vou repetir resistir a sedução tem relação com a força que vem dos valores recebidos que geram convicção sólida é o que Daniel recebeu valores 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 do reino de quem é Deus do que Deus fez de quem nós somos para ele e os valores recebidos portanto que são oriundos das escrituras que produzem convicção sólida ele treina o cristão para discernir o que é pernicioso assim como o que é contrário a escritura quantos aqui entenderam vou repetir para aqueles que não entenderam os valores recebidos que emergem das escrituras que produzem por sua vez convicção sólida no coração para você tomar decisão treina o cristão para discernir discernir o que é pernicioso assim como o que é contrário às escrituras mudaram os nomes de Daniel certo dos amigos dele até aí Daniel ok vai matricular na universidade da babilônia quanto tempo vocês vão ficar aqui vão ser catequizados vocês vão receber a cultura babilônica vocês vão aprender o nosso idioma até aí Daniel ok só que chega nesse momento aqui quando fala que é oferecido a ele e aos seus amigos a comida às finas iguarias do rei e o vinho que o rei bebia aí entra uma perspicácia de discernimento ele fala opa entende irmãos entende isso é discernimento espiritual discernimento espiritual que tem a ver com os valores que foram absorvidos nosso coração foi alimentado e agora os meus olhos os meus sentidos estão aguçados para falar opa isso aqui não isso aqui tudo bem mas isso aqui não dá isso aqui é uma armadilha isso aqui é uma cilada isso aqui é um terreno escorregadio e se eu enveredar por esse terreno eu vou sucumbir eu vou sucumbir qual o problema comida e bebida? hã? qual o problema? os nomes foram alterados mexeu com a identidade uma série de coisas mas de repente Daniel ele discerne ele fala isso aqui não isso aqui não dá o que acontece é que Daniel discerniu que não era apenas uma questão de comida e bebida é o que está por detrás disso é o pacote é o combustível que move aquelas coisas e aí ele para e fala não aí não dá os estudiosos levantam pelo menos três teses do porquê que Daniel para nesse momento aqui ele resolve não comer e nem beber o primeiro grupo de estudiosos vão dizer o seguinte isso é porque tinha a ver com a dieta alimentar do judeu talvez carne de animais que eles não comiam então quando Daniel olha para aquilo ele fala não dá não faz parte da minha dieta alimentar um segundo grupo vai dizer não é porque a comida foi oferecida a ídolos essa é uma uma posição bastante apreciada muito apreciada certo um terceiro grupo e eu aprecio essa terceira posição muito embora eu reconheça que a segunda também é muito interessante dentro desse conjunto daquilo que está acontecendo a terceira os estudiosos vão dizer o seguinte olha era comum no oriente quando um tirano um governo capturava uma nação um povo e que ele oferecia da sua comida e da sua bebida era uma forma de fazer uma aliança e de você fidelizar de que agora de agora em diante você seria servo dele que você seria um súdito um súdito dele consequentemente do seu panteão de divindades eu aprecio essa posição quando chega nesse ponto embora eu reforço que a segunda também é muito apreciada e aqui não estou querendo que você depois chegue na porta ali ah eu fico com essa e com aquela eu só estou trazendo informação para você porque o mais importante aqui é a capacidade de discernir de discernir comida comida e bebida faz parte do hedonismo do prazer coisa que dá prazer comer uma boa comida não é não? Daniel Almeida que nos diga com aquele hambúrguer de quase um quilo que a Michele e o Tiago prepararam pra ele quem viu quem viu esse videozinho do Daniel ele deu uma bocada e falou massa demais coisa boa né eu falei e tinha alface no negócio cara que menino bravo né comer dá uma sensação boa não é não? eu sei que esse negócio que o pastor come muito é mito você sabe disso né isso é mito beber uma boa bebida essas coisas todas aí de repente Daniel fala não não dá não dá comida e veja só comida bebida e a sexualidade na sociedade contemporânea é um negócio que está volumoso não é não? sempre esteve eu acho mas nesses dias então comida e bebida e sexo é um negócio que está assim bastante escancarado é uma sedução é uma sedução grande quantas pessoas escravizadas por conta dessas questões dessa pressão dessa sedução da cultura quantas pessoas escravizadas com a questão da comida e aqui eu falo da comida não só não apenas de ser muita comida que aí a gente tem uma qualificação para esse tipo de pecado não é verdade? mas estão tão escravizadas a comida que só vale fazer propaganda da comida dependendo do restaurante onde você for sedução cultural ostentação qual restaurante você comeu? ah eu fui nesse daí não tem nem espaço para aqueles que vão ao bomba eu conheço uma pessoa que quanto a essa questão da comida eu acho que o problema dela talvez seja com outro problema que talvez seja o da avareza mas ela foi convidada aí três vezes no outback comeu a primeira vez e falou não gostei falei não é porque era essa costelinha porque ela disse não essa costelinha eu faço em casa aí foi a segunda vez não sei que graça que os meninos vêem no outback aí eu falei uma terceira vez resolve fomos e fiquei ciente que a pessoa foi a terceira vez e ela falou definitivamente o outback não é pra mim falei pobre é uma miséria mesmo né não sabe nem comer bem irmãos a gente ri mas essas coisas são sutis essas coisas são sutis elas nos capturam elas nos seduzem elas nos escravizam elas viram o Deus do nosso ventre que começam nos governar que começam de tal que fazer onde fazer o que fazer com quem fazer e nós nos perdemos por falta de discernimento espiritual falta uma capacidade madura de uma compreensão bíblica como interagir e o momento de dizer não pra determinadas essas coisas por mais aprazíveis que elas sejam por mais encantadoras que elas sejam há momentos que a gente precisa dizer não pra aquelas coisas que dão prazer tanto é assim que quando o apóstolo Paulo está ensinando sobre a ressurreição ele vai dizer olha se não há ressurreição comamos e bebamos porque amanhã morreremos por que ele está falando isso se a coisa se reduz ao prazer ao hedonismo de comer e beber e talvez se fossem nossos dias Paulo teria colocado também sexo por conta desse tempo em que nós vivemos então coma e bebe porque se a vida se reduz a isso mas se há ressurreição pise bota o pé no freio porque se há ressurreição você vai ter que comparecer diante do Deus que criou os céus e a terra e você terá que prestar contas então não reduz a sua vida a escravidão de comida e bebida coma e beba para viver e não para morrer são essas coisas são as maiores seduções na sociedade contemporânea em primeiro lugar nós vimos como resistir a sedução da cultura qual é a primeira lição é preciso uma convicção sólida quem está comigo aqui quem está no ambiente mas não viajando corpo e alma e espírito não é tricotomista nós somos tricotomistas qual é a segunda é preciso discernimento espiritual para não ser capturado escravizado em terceiro lugar é preciso decisão corajosa é preciso ter coragem é preciso ter coragem para dizer não o texto diz chama sua atenção com os olhos voltados para as escrituras diz o texto resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei nem com o vinho que ele bebia então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se olha só que informação preciosa ora Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos é importante essa adição dessa informação disse em a resposta em relação ao que Daniel pediu ou o que Daniel disse em razão da sua decisão disse o chefe dos eunucos a Daniel o que ele disse você pode repetir aí vá leia aí o versículo 10 todo por favor então disse Daniel ao cozinheiro-chefe a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel Ananias Misael e Azarias experimenta peço-te os teus servos dez dias e que se nos deem legumes a comer e água a beber diz a palavra de Deus decisão corajosa decisão corajosa a coisa a coisa era tão tensa que o chefe dos eunucos disse tenho medo do meu senhor você não sabe o que você está pedindo você não sabe a enrascada que você está me metendo caso eu acabe anuindo essa sua essa sua ideia negar dizer para o rei que vocês não querem a comida as finas iguarias o caviar do rei a picanha do rei a comida da melhor qualidade do rei a bebida que o rei bebe o vinho a seleção a melhor seleção de uva não sei lá qual o nome da uva que era eu estou com medo isso pode fazer com que a minha cabeça role isso é tenebroso mas decisão assim irmãos eu volto a repetir decisão assim é fruto de uma convicção sólida e de um discernimento espiritual é quem tem convicção sólida e de discernimento espiritual que tem coragem porque aprendeu que a vida é de Deus e é para ser vivida na presença de Deus ainda que isso tenha um custo muito caro ainda que isso tenha um custo muito caro decisão corajosa ela ela não tem relação com posicionamento tolo poeril infantil não se você notar o texto diz que resolveu Daniel firmemente esse advérbio reforça porque não é qualquer decisão é uma decisão é uma decisão pensada não é uma decisão do momento da circunstância é uma decisão que passa pela razão de tudo quanto Daniel era enquanto ser humano enquanto servo de Deus ele está dominado por isso e por isso exala do seu coração coragem para dizer não e não ceder a tentação decisão corajosa ela envolve inclusive a capacidade de dialogar com quem pensa diferente de você é uma coisa que a gente que a gente está muito distante de desenvolver essa capacidade de na cultura na sociedade dialogar com quem pensa diferente e apresentar a razão porque que nós estamos agindo assim não é verdade é difícil é por isso que nós somos nós acerramos os nossos lábios no local no local de trabalho onde nós estamos na convivência com as pessoas num bate-papo em família sabe por quê porque nós perdemos a capacidade de conversar com as pessoas que pensam diferente que creem diferente nesse universo plural de tantas crenças de tantos deuses nós perdemos a capacidade de dizer que por que que nós servimos um único deus por que que nós somos monoteístas por que que nós servimos um único deus que subsiste em três pessoas nós perdemos essa capacidade e mais do que capacidade perdemos a coragem de assumir quem nós somos porque isso requer coragem porque você pode ser sofrer algum tipo de zombaria o que que isso envolve mais isso envolve essa essa decisão corajosa isso envolve dentre outras coisas o exercício da fé naquele que rege a história o exercício da fé naquele que rege a história quem trouxe quem levou Daniel para a Babilônia quem foi foi Deus e agora Daniel exercita a fé ele até estabelece tempo eu peço experimenta-te dez dias isso é um exercício de fé coragem mas de fé de capacidade para conversar mas de fé também para aguardar para ver o extraordinário acontecer e se o extraordinário não acontecer o extraordinário será morrer pelo Deus da nossa história só que às vezes nós não queremos isso porque nós fomos nós fomos mimados a que a coisa tem que dar certo o tempo todo você tem que ser uma pessoa de sucesso você tem que ser uma pessoa reconhecida e talvez o assumir determinados posicionamentos não lhe conceda ibope nem aplauso nem reconhecimento mas o fato é estaremos dispostos a dizer não e ainda que os outros a nossa volta tenham medo nós estaremos dispostos a dizer Deus eu tenho coragem para dizer sim porque eu volto ao ponto quando eu falei para vocês da informação extraordinária do versículo 9 porque o texto diz assim ora Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos o chefe dos eunucos ele tem ele tem medo mas ele não leva a informação ao rei ele lida com a coisa ali nos bastidores e isso é o que Deus agindo Deus preservando Deus concedendo misericórdia e compreensão para que o outro que pensa diferente que não crê como eu creio ele tem uma compreensão ele seja sensato ele seja sensato e aqui eu digo o seguinte Deus fará aquilo que nós não temos condição de fazer quando você fala assim o que eu estou fazendo estou fazendo para honrar e glorificar o nome de Deus isso tem um custo isso é perigoso aí Deus faz o que você não tem condição de fazer Deus atua na história eu tenho desafiado alguns dos nossos filhos meninos e meninas os que estão namorando e alguns já até casaram e alguns eu oro para que se casem também com tanta menina preciosa nessa igreja esses meninos oh meu Deus do céu eu tenho desafiado os rapazes e as moças da igreja presbiteriana do Guará 2 eles começam flertar namorar e aí quando chega a gente conversa sobre casamento eles pastor só se se eu passar no concurso A ou no concurso B eu fico tentando fazer uma leitura de que há por detrás dessas palavras alguma sensatez algum tipo de prudência mas à medida que eu avanço eu falo não é não é isso não é isso e aí alguns eu desafiei e alguns eu até vejo aqui nessa noite né eu desafiei dê o passo vá para o noivado dê o passo que Deus vai cuidar de você sabe por que que eu estou trazendo isso porque isso também é uma sedução da cultura contemporânea ah você só pode casar quando você atingir esse patamar econômico quando você comprar isso quando você comprar aquilo esse mundo ideal do mundo de Pertepan de Nárnia quando você dá o passo quando você quer trazer glória para o nome de Deus quando as suas decisões visam o nome de Deus a glória de Deus a santidade de Deus a reputação de Deus Deus entra na história e faz por você o que você não pode fazer então se você está com medo de casar dê o passo fica noivo vai lá fala com o pai da menina você vai ver as portas elas vão se abrir porque quando Daniel faz isso ele não faz porque ele quer ser reconhecido ele faz isso por conta do seu Deus e quando ele faz isso por conta do seu Deus Deus se encarrega daquilo que ele não pode fazer eu quero terminar eu preciso terminar quem são as pessoas que resistem a tentação ou a sedução da cultura contemporânea quem são essas pessoas em primeiro lugar são pessoas profundamente comprometidas com o senhor da história pessoas que resistem a sedução cultural são pessoas comprometidas com o senhor da história elas sabem quem de fato governa a história elas não tem medo dessa turbulência que está na sociedade que você olha e fala assim gente aonde isso vai parar isso amedronta está tudo turvo está tudo cinzento a gente não sabe muito bem o que fazer parece que a coisa vai colapsar as pessoas que tem um profundo compromisso com o Deus da história o Deus da igreja esse Deus que a gente precisa cantar que ele é grande elas resistem a cultura você é essa pessoa comprometida com Deus você leva Deus a sério você conhece o caráter de Deus você conhece os atributos de Deus você conhece os feitos de Deus são essas pessoas que resistem a sedução cultural em segundo lugar são pessoas profundamente comprometidas com as escrituras com o texto santo o texto da palavra de Deus as pessoas que resistem a sedução cultural são pessoas comprometidas com as escrituras sagradas antigo testamento novo testamento quando todos a sua volta está denegrindo a palavra de Deus falando da palavra de Deus você aparece como um diferencial para dizer eu creio em tudo isso que você está desprezando é palavra de Deus para minha vida para minha família nós procuramos balizar nossa conduta e a nossa vida a partir daquilo que Deus fala sabe por quê? porque essas pessoas sabem que são as escrituras que fornecem os valores para uma boa vivência na sociedade e elas não abrem mão das escrituras as decisões delas são pautadas e guiadas pelo ensino da escritura e não pelo seu próprio ventre entende irmãos? abandone a escritura feche a escritura e você não resistirá ninguém resiste a sedução é muito grande os manjares são variados em terceiro lugar quem são as pessoas que resistem a sedução da cultura contemporânea? são pessoas profundamente comprometidas com o Senhor Jesus são pessoas que estão cativas ao Senhor e do Jesus elas não vivem mais para si elas não são conduzidas pelo seu ego pelos seus achismos pelas coisas que elas sentem elas são conduzidas pelo Senhor e do Senhor Jesus elas se submetem mesmo quando os sentimentos e a vontade não querem render elas se curvam diante do rei da glória por isso elas não permitem elas não se permitem ser capituladas pela sedução cultural profundo comprometimento com o Deus da história que nos colocou nesse tempo nessa geração profundo comprometimento com as escrituras e profundo comprometimento com o Senhor Jesus eu não tinha colocado aqui mas coloco em quarto lugar são pessoas comprometidas com a igreja local a igreja local é o lugar onde nós somos instruídos a igreja local é o lugar onde nós somos preparados a igreja local é o lugar onde nós somos treinados para ir para os embates da vida e da semana negligencie isso e você será uma ovelha desgarrada enfraquecida não nutrida e o fracasso se avizinha comprometa-se com o Deus da escritura Deus da história comprometa-se com a escritura com a palavra de Deus ame a palavra de Deus leia a palavra de Deus medite na palavra de Deus reflita na palavra de Deus pense na palavra de Deus ore a palavra de Deus cante a palavra de Deus mas não deixe de ler a escritura comprometa-se com o Senhor Jesus se renda ao Senhor Jesus você sozinho você não dá conta você pode até ser grande você pode até ter músculos você pode até estar malhando mas você é fraco comprometa-se com a igreja tenha prazer de estar com o povo de Deus ame estar com o povo de Deus estar com o povo de Deus é o modo de Deus nos assessorar para o nosso crescimento o nosso avanço o nosso deleite o crescimento na graça e no conhecimento de Jesus vem a medida que nós nos congregamos nós nos ajuntamos nisso nós somos fortalecidos e aí nós teremos condição de resistir a sedução cultural por mais encantadora que ela seja por mais apetitosa que ela se pareça nós diremos não porque a nossa convicção é sólida nós diremos não porque nós discernimos entre o certo e o errado entre o amargo e o doce entre a luz e as trevas nós temos capacidade para discernir por conta da escritura nós temos coragem para dizer não e olha que preciosidade se aproximar da mesa do banquete isso aqui não é uma cerimônia vazia isso aqui é um modo de promover resistência cultural de dizer nós nos assentamos em torno da mesa com o anfitrião ele nos aguarda e nós nos achegamos isso é um modo de fortalecimento espiritual de alimento para a nossa alma eu convido você nesse tempo você que tem deparado-se com a sedução cultural e que talvez aqui e ali tem tropeçado tem ficado enfeitiçado antes de nos achegarmos a mesa eu quero encorajá-lo a dobrar o seu joelho se você puder confesse os seus pecados para nos achegarmos a mesa busque em Deus poder fala Senhor me ajude a resistir eu estou sendo seduzido quem sabe os traços da sedução tenha chegado onde você está já convido o nosso pastor para se aproximar para nos conduzir nesse momento de confissão e a seguir ele vai nos conduzir na participação dos sacramentos e aí Obrigado.